Olá, amados! Eu vim falar pra vocês que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube vêm da live, que eu faço no Facebook, fb.g.br yuca. A live agora tá com um novo horário, começando às 18h e indo até às 2h da manhã. Tem bastante coisa na live, solo Q, quadro com subs, podcast. Tô finalizando vários jogos de console, Switch, PS4, PC, tem tudo. Então, dê uma passadinha lá, você vai ser muito, muito, muito bem-vindo e um ótimo vídeo pra você. É nóis! O playerzão que... Meu Deus, ele vai embora da minha lane, filha moçã! E ela voltou. Cheiro de veneno. Cheiro de aranha. Ela tá aqui de novo, tá? Essa filha da puta. É, eles não sabem quem assistir. Palhaça. Morre aí, otário. Cara, é tão difícil, velho. Eu consigo ajeitar meu horário bem direitinho. Mano, tipo, olha isso aqui. Mano, que palhaçada, velho. Na moral, mano. Nossa, pera, eu não entendi nada da estrela. Ele vai morrer. Nossa senhora do céu, velho. Tem um maluco aí. Não, eu não vou lá nem fudendo. A gente vai morrer. Então, eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Recebi um e-mail do LOL. Queremos ouvir você. É, né? Mano, mano, mano. Ele não ia vir. Vocês viram que ele ia dar bem, né? Foram duas, Pinky. Tchau, amigo. Ai, o set pela... O set pela... Pela torre mini-b. Flash. É só correr aqui, porque senão eu morro. Segunda vez, hein, Modernheiser. Terceira vez, pede música. Ih, rapaz. Meu Deus, não, 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 não. Ai, cara, que sem necessidade. Eu vou voltar andando. Ah, eles estão mid já. Eles vão bar. O azero não tem como sair da ult. Meu papel é deixar o Azig e o Lucian Vila. Não. Não, vamos sair, velho. Vamos embora, vamos. Só morri, sabe? Flash. Fica querendo fazer... Fica querendo fazer coisa sem ter pressão, velho. Qual é a lógica disso? Flash. Mano, ele não tem ult, não! Mano, ainda bem. Que o maluco tá gigantesco. Acho que dá pra dar GG. Só tem a Elise e o Thresh. E jeans. Resolvidas pra melhorar. Mano, você tá ficando louca? Morreu. Enfim. É isso, gente. Ele morreu. Às vezes as pessoas falam, tipo... É isso. É isso. É, amigo. Vamos aproveitar ele aqui. Chegamo! Não é a toa que o aplicativo lá do... Do Facebook Game, ele ainda tá... Meu Deus, amigo. Ele ainda tá em beta. Ele não saiu de beta ainda. Eles ainda tão ajeitando rota, implementando... Mission failed. Não dá pra fazer nada aqui, não. Não sei o que. Eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, que demora isso, viu? Sobe lá. Eu acho que é porque eu falei mesmo. É o que eu falei. Tipo... O pessoal já tá acostumado com aquilo dali. Entendeu? Isso. Bom. O pessoal já tá acostumado com aquilo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Velho, eu fiquei parada. Não é só ele ficar parada também. Eu vou me botar aqui. Eu vou botar aqui. Obrigado.